Então vamos lá, Vavá. Você tem três perguntas pra descobrir a cor dos olhos das meninas. Sendo que duas têm olhos escuros e três têm olhos claros. E sem olhar, você tem que descobrir a cor dos olhos de cada uma delas. Fazendo apenas três perguntas. Eu acho que isso é impossível, professor. Se eu olhar pra trás, vou ter que fazer três perguntas e descobrir a cor dos olhos das cinco, professor? Isso. Mas, sabendo que as meninas de olhos claros sempre vão mentir. E as de olhos escuros sempre vão dizer a verdade. Já sei. Sabe mesmo? Quero ver. Agora vou fazer minha primeira pergunta. De que cor são seus olhos, hein? Meus olhos são castanhos. Agora vou perguntar para a segunda princesa. O que foi que a primeira princesa disse, hein? Lembrando que as princesas de olhos claros sempre mentem. E as de olhos escuros sempre falam a verdade. Ok? É uma tice que tem olhos azuis. Pelo menos o olho dessa segunda aí ele já sabe. A segunda princesa tem olhos azuis. Porque ela mentiu. E a primeira princesa, ela disse que tinha olhos castanhos. Muito bem. Com apenas duas perguntas, você já sabe a cor dos olhos de uma delas. A segunda, com certeza. Agora vou fazer minha terceira pergunta. De que cor são os olhos das duas primeiras princesas, hein? A primeira tem olhos castanhos. E a segunda tem olhos claros. Ah, então eu já sei. A terceira princesa, ela tem olhos castanhos. Porque ela disse a verdade. E a segunda princesa, ela disse a mentira. Então ela tem olhos claros. E as duas últimas, com certeza, também tem olhos claros, né? Muito bem. É notícia? Obrigada, meninas. Tudo em matemática fica fácil se a gente aprende a usar o raciocínio lógico. Agora eu queria saber se alguém consegue vir aqui e explicar como foi que o Vavá resolveu esse problema. Eu acho que eu sei, professor. Você, meu tio? Então vem aqui na frente. Por favor. É que eu conheço esse escritor. Eu pegava muitos livros na biblioteca do Malbataan. O meu tio está coberto de razão. Malbataan foi um grande escritor, educador, professor, autor do livro. O homem que calculava. E Monteiro Lobato profetizou que a obra dele iria sobreviver ao seu tempo. Agora conta pra gente como foi que o Vavá acertou esse problema. É que a primeira filha da rainha só podia ter dito que tinha olhos escuros. É, aí as de olhos escuros sempre falavam a verdade. E as de olhos claros sempre tinham que mentir. Ou seja, elas também tinham que falar que tinham olhos castanhos. Então quando a segunda mentiu, ele já sabia que ela tinha olhos claros. Aí quando a terceira falou que a primeira tinha olhos escuros e a segunda tinha olhos claros, pronto. Aí ele já sabia que ela estava falando a verdade. Então ele já podia ter certeza que a primeira tinha olhos castanhos, que falava a verdade. A segunda, ela tinha mentido. E a terceira, ela tinha dito a verdade. Então as outras duas, elas tinham olhos claros, óbvio. E as outras que tinham dito a verdade, elas tinham olhos escuros. E maneiro. É! Obrigada, meu tio. Matemática é isso. É raciocínio. É lógica. A matemática nos ensina a pensar. A matemática é uma linguagem que nos ajuda a decifrar o universo. Parabéns! Parabéns! Você estava falando com alguém? Estava falando com o meu analista. O Sérgio? Isabel, eu não tenho outro, né? Que bom! Vai voltar a fazer terapia. Você estava precisando. É verdade, sim, Isabel. Confesso que eu preciso voltar a fazer terapia, sabe? Eu estou me sentindo como uma panela de pressão prestes a explodir. Eu também. Estou me sentindo uma panela de pressão. E eu preciso muito falar com você. Você aceita um cafezinho? Aceito. Escuta, Isabel. Será que não dá para a gente levar essa conversa um pouquinho mais tarde? Eu... Você sabe que eu... Eu estou um pouco ansioso, sabe? A polícia está chegando aí para investigar o roubo do cofre. Mas eu quero falar agora. A polícia ainda não chegou. Ainda vai chegar. É. Sabe, Isabel, eu fiquei assim um pouco preocupado com aquela conversa que nós tivemos. Aquilo que você falou sobre a gente, sobre a nossa família. É mesmo? Isso já é um passo. Você tem que mudar de atitude em relação à sua família. Porque essa é a sua família. A Silvia, o Nestor, eu. É. Eu pensei bastante sobre tudo que você falou. Principalmente a respeito das minhas atitudes com relação ao Nestor, né? Que ótimo. E você chegou a alguma conclusão? Cheguei sim, Isabel. Cheguei. A minha conclusão é que eu tenho que dar uma nova chance ao nosso filho. Sério, Cirilo? Mas isso é maravilhoso. Você acha mesmo?